Galera, olha que irado, depois de eu ficar meses sem jogar Brawl Stars, eu resolvi baixar o jogo novamente, já que ele lançou globalmente. E nessa, velho, eu tive uma baita surpresa, que eu recebi aqui, ó, 559 baús pra abrir. Exatamente, na verdade, eu acho que não foi de graça, porque o que foi que aconteceu? Há muito tempo atrás, antes do jogo lançar, a galera que acompanha o canal deve estar lembrado que eu gastei gema pra caramba no jogo. Se eu não me engano, eu devo ter gastado uns 2 ou 3 mil reais aqui no Brawl Stars antes do lançamento. E como o jogo passou por várias mudanças, eu imagino que o jogo acabou resetando, e como eu gastei muito dinheiro, eu meio que acabei sendo reembolsado através desses 559 baús. De maneira que eu não tenha perdido todo esse dinheiro, todo esse investimento que eu fiz aqui no jogo, tá certo? Ai, que beleza, mano, hoje a gente vai abrir baú pra caramba, e eu também ganhei aqui, 538 de gemas, velho. Então, cara, na moral, se vocês querem ver mais vídeos de Brawl Stars aqui nesse canal, não se esquece, deixa o like aqui embaixo. Se esse vídeo bater mais de 30 mil likes, eu trago mais vídeos de Brawl Stars, tá? Pode escrever aí, velho, pode escrever aí, tá bom? Então hoje, eu quero abrir com vocês todas essas 559 caixas. Eu sei que vai demorar muito, e é bem provável que eu acabe acelerando o vídeo, porque, tipo, é muita caixa, velho. Ainda mais que o jogo lagar, vai demorar a vida inteira. Porque, tipo, diferente do Clash Royale, por exemplo, abrir caixa no Brawl Stars não é assim tão divertido. Ai, que bodega, velho. Eu não sei se eu vou terminar full depois que eu abrir tudo isso, eu imagino que não. Mas vamos combinar que 559 caixas é, tipo, é coisa pra um caramba. Então o que vai rolar é o seguinte, eu vou abrir todas as caixas, eu provavelmente vou acelerar o vídeo, e depois que eu abrir tudo, a gente volta, porque, tipo, vai demorar muito. Até eu abrir tudo isso aqui, velho, o vídeo vai ter, tipo, 30 minutos de duração. E eu realmente espero que eu libere todos os Brawlers. É que a real é que eu nem sei se essa caixa é boa, tá? Eu espero que seja. E se por acaso você ainda não for inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever aí embaixo, porque vai ajudar pra caramba, e você vai receber todos os próximos vídeos que eu postar, fechou? Daqui a pouco eu volto, tá? Mano, eu não aguento mais! Eu não aguento mais, a minha mão tá cansada! Eu juro que a minha mão tá cansada! E não foi quase nada! Eu ainda tenho 577 baús pra abrir. Mano, que bodega, velho! Ah, liberamos um Brawler novo? Pô, caramba! Pene liberada com sucesso, tá? Era disso que eu tava falando. Ai, maravilha! Mano, eu tô muito cansado! Eu juro pra vocês! Eu tô muito cansado! Eu não aguento mais clicar! Liberamos mais o Brawler! E ainda tem 388 caixas! Ai, que bodega, velho! Ai, maravilha! Mais um, velho! Boa! Prank! Ai, beleza! Maré, é disso que eu tô falando, tá? Ai, maravilha, velho! Demorou, mas apareceu o Tara liberada com sucesso! Mano, não tá fácil, velho! Não tá fácil! Ai, é muito baú, mano! É muito baú pra abrir! Ai, boa, caramba! Mais um Brawler! Chegou o último Brawler épico! Agora só falta, se eu não me engano, dois lendários! É, os lendários são complicados! A gente já tem aqui o Spike! E esse aqui, esse rapaz aqui é poderoso, tá? Eu queria muito liberar esses dois últimos, velho! Na moral, vamos torcer muito pra gente conseguir! Uma hora depois... Ai, galera! Na moral, só tem mais 10 caixas! Ai, eu tô tremendo já, tá? Eu não aguento mais clicar no botão! E não é possível que não vai vir o Brawler lendário! A gente abriu 550 milhões de caixas! Não é possível que não vão tirar uma lendária, velho! Que bodega! E agora, com 550 caixas, infelizmente, a gente não ganhou a porcaria dos Brawler lendários! Mas não tem problema, paciência! O que vai rolar agora é o seguinte, bora subir o nível dos nossos personagens! E agora a nossa única lendária, que é o Spikeão! Então bora abrir agora umas mega caixas! Eu acho que faz todo sentido! Vamos lá, ô caixa decente! Que bodega, velho! Vem que coisa boa, rapaz! Na moral, a gente tá torrando uma grana! É pelo que parece que acabou, velho! Acabou! Acabou tudo! Eu realmente esperava! Ai, beleza! Subiu o nível aqui da Anitta! Vai pra qual? Nível 7? Ai, nível 7! Da hora! O Bull também não foi subido de nível, agora foi! Chegou no nível 7! Caramba, mano! Isso aqui foi só da mega caixa que eu liberei? Olha que da hora, Brockzão! Cabulosíssimo! Vamos subir o Bull também! Eu imagino que o nosso ouro vai ser suficiente! O Barrel, cabuloso! E agora... Ai, o Frank também, velho! Mano... Ai, bodega! Calma lá, agora a gente tem que ser esperto! Eu não tenho mais muito ouro! Eu espero que seja o suficiente pra subir o nível de tudo! Quer ver? Acho que foi, né? Ai, foi! Deu tudo certo, guys! Que maravilha, velho! Infelizmente, a gente não liberou os dois lendários! O Corvo e o Leon! O Leon eu sei que é muito forte! Já o Corvo, pelo menos, no Showdown, eu já não acho ele tão bom assim, fechou? E galera, pro vídeo não fica só nisso! Agora eu quero testar com vocês os meus novos Brawlers extremamente poderosos! E o primeiro que eu quero usar é o Colt! E eu vou usar ele aqui no modo de Showdown, que honestamente é o meu modo favorito! Porque ele lembra pra caramba a mecânica de Battle Royale! Tipo assim, o Colt, ele não é muito bom pra Battle Royale! Pra Showdown, na verdade! Isso porque ele tem pouca vida! E normalmente, Brawler com pouca vida tem uma leve desvantagem nesse modo! Porque se a gente pega aqui o primo safado camperando, velho, dentro da graminha... Eu vou ter um baita de um problema! Esse cara aqui é meio safadão, velho! Vai acabar morrendo, meu truta! É, ele vacilou pra caramba! Esse Colt vacilou! Porque em vez de ele sair correndo, ele tentou se meter com a gente! E já tomou um peteleco nervoso no meio da fuça! Calma lá! Pra quem não conhece esse modo de jogo, toda vez que a gente quebra essas caixinhas... Ou mata alguém, a gente ganha energia! E com essa energia, a gente ganha mais vida e mais força! Ou seja, eu com 6 energias, velho, tô poderoso pra um caramba! Ai, 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 o primo! Como que vai a vida, velho? Ó, esse é o primo aí, ó! Tá louquinho pra morrer pra nós, velho! Já morreu, droga pra gente mais 2 energias, isso é maravilhoso! Eu já posso dar minha ult! Eu quero esperar o momento certo, tá? Porque como eu tenho pouca vida, a gente tem que ser bem esperto na hora de sair spamando... Mano, eu odeio o Dinamike! Se tem um brawler que enche meu saco em um nível extraterrestre... É o Dinamike! Porque é mó metidão, mano! Que cara é insuportável, velho! Ele, basicamente, não vai me deixar avançar! Aqui na frente tá rolando uma teta nervosíssima! E aí, Xelizona! Como que vai a vida, velho? Eu tô sem saber onde é que eu estou! Olha só! Aquele cara, coitado, tá preso, mano! Meu coitadinho! Ele vai ser obrigado a começar a avançar... Porque, caso contrário, ele vai estar mandando uma tempestade... E isso não é nem um pouco inteligente! Calma lá! Vamos começar a acertar ele daqui, ó! Ele tá... Ele tá preso! Ele tá feio! Como? Você tá ferrado, velho! Sabe aquele papo de eu não quero falar nada? Parece que a Xeliz vai morrer... Vai morrer! Ou você pra mim, ou você pro Dinamike! E o Dinamike vai morrer aqui pra gente também! Não! Vai no Dinamike! Vai no Dinamike! Beleza! Ai, valeu, galera! Essa partida é nossa, tá? Valeu, meu parceiro! Foi um prazer matar você! Beleza, mano! Caramba, velho! Olha só! Essa aqui a gente mandou bem pra caramba! Primeiro lugar! É assim que a gente trabalha! É que assim, eu tô pegando a manhã do jogo de volta! Como eu falei, eu fiquei meses sem jogar Brawl Stars! E agora a gente vai jogar usando... Deixa eu pensar que tá... Personagem diferente! Mano, eu vou usar agora o Brock! O Brock também não é muito bom nesse modo de jogo! Porque ele tem pouca vida! Mas eu realmente curto ele! Olha só! Vamos começar pegando as caixinhas da direita! Na verdade, eu não gosto muito de pegar essas caixinhas! Por causa do seguinte... Ai, meu parceiro! Meu parceiro! Esse cara aqui, coitado! Já começou se ferrando! Dinamike safado! Já começou se ferrando! Esse aqui sabe encher o saco, mano! Calma lá! Ai, mano! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Ele vai ficar dando a volta! Vai ficar dando a volta! Vai ficar dando a volta! Ai, pegamos ele! Beleza, mano! É assim que eu trabalho, velho! Eu confesso que eu acabei errando uns tiros meio tosco! Mas não tem problema! O importante é que no final das contas... A gente conseguiu matar os dois! Isso é maravilhoso! E a gente já vai começar a partida com nada mais... Nada menos que quatro de poder! Ou seja... A gente tá bem! Eu só tenho que ficar esperto pra não encontrar nenhum... Ai, ai, ó! Ó a safadeza! Olha só! O personagem atira muito rápido! Minha vida quase acabou em dois segundos! Ai, o cara tem... Eita! Aí eu tô lascado! O que acontece é o seguinte! Ou todo mundo se une contra o rapaz... Ou vai todo mundo morrer pra ele! Pera, vai morrer pro gás! Vai morrer pro gás! Morreu pro gás! Maravilha! Matamos o cara! Na verdade, ele morreu pra gente e não pro gás! Esse ricochete vai morrer pra gente pra parar de graça! E agora a gente tem nada mais, nada menos que cinco de poder! Será que eu consigo pegar aqui, velho? Rapidinho? Coisa rápida? Eu só não posso vacilar e tomar dano pro outro Brock ali, ó! Ô Brock, a gente tem que se unir contra o cara aqui, velho! Tem que ser na parceria aqui, Brock! Porque, tipo, aquele cara ali tem vantagem contra os Brock's! Isso porque ele atira muito rápido, mais rápido que a gente! Esse Brock vai acabar morrendo! Meu lindo, vai morrer, velho! Vai morrer porque assim eu trabalho! Mais uma vitória, rapaz! Toma essa, meu parceiro! É assim que a gente trabalha! Mais sete pontinhos, que beleza! Olha só, a gente tá mandando muito bem aqui no Showdown! E agora, pra finalizar, vamos botar um personagem que possa ter leve vantagem aqui no Showdown! Mano, eu nunca joguei com essa aqui com a Tara, velho! O que que ela faz? Mano, eu nunca usei a Tara na minha vida! Se eu perder, não tem problema, porque eu realmente não sei como ela funciona! Eu nem sei se ela tem muita vida, velho! Será que ela tem? Eu acho que ela não é muito boa pra Showdown! Não sei porque eu tô com essa impressão! Ó, 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 opa! Opa! Dinamike, calma lá! Já comecei me lascando, velho! Ó, ela... Ai, o range dela é mó longe! Ela atira longe! Legal! Bem louco! Essa aqui é impossível vencer, galera! Impossível vencer porque, tipo... Ó, esse cara aqui tá um... Eu tô ferrado! Ó, tem que se unir contra os caras fortes, gente! Ó, ó, ó... Ai, budega! Perdemos! Olha só, essa partida realmente foi complicada, tá? Essa aqui foi sofridaça, mano! Vamos tentar mais uma vez? Porque, tipo, como eu nunca cheguei com ela, nem sabia como funcionava! Olha só, agora a parada vai ficar séria, agora a parada vai ficar interessante! Let's go, let's bora! A ult dela eu ainda não sei o que faz! Eu ainda tô meio perdido! Esse é o primo, coitado! Ó, o legal de eu encontrar o primo é que se o cara foi meio tancinho, ele acaba morrendo! Esse cara tá de coach! E contra coach, eu acho que a gente tem vantagem, porque o coach não tem vida! Coachzão, coachzão! Eu não quero falar nada, coach! Mas é assim que eu trabalho, meu parceiro, a gente conseguiu matar ele! Agora a gente vai começar a pegar energia! Mano, a Atari é forte, velho! Tá aí uns caras chatos! Ó, eu não sei o que isso aqui faz, velho! Ai, beleza! Olha só, olha só, olha só, olha só, beleza! Olha só, olha só! Esse é o primo, tá louco pra me pegar só porque eu tô cheio de poder! Brockzão! A Atari vai te pegar! Olê, olê, olá! É, o Brock, coitado, não aguentou! Mano, a Atari é mó forte! Que que é isso? Ela é boa pra caramba! Mas o que é isso? Por essa eu realmente inesperava, eu não sabia que ela era tão forte assim! Tipo, ela dá muito dano e é muito fácil se tá atindo com ela! Eu realmente curti a besta, Atari, velho! Eu tô atirando no matinho! Só pra ver se não tem o primo camperando! Vai, vai, vai! Contra o primo, galera! Contra o primo! Vai, 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 vai! Atira no primo, meu querido! Atira no primo, pô! Ah, entrou lá, mano! Tem que... Tem que no el primo, moça! Vai no el primo! Ele que tem vantagem, rapaz! Vai no el primo, caramba! Mano, vacilona! O el primo tem vantagem contra nós dois, velho! Aí, ó, aí, ó! Ó a mãe do gato! Ó, a mãe do gato é isso aqui, ó! Aí a gente chuta aqui, ó! Utra no el primo! Vai no el primo! No el primo! No el primo! No el primo, no el primo, no el primo! Beleza! Beleza! Vai morrer os dois, mano! Ah, que a bateria do iPad! Ganhamos, mano! Toma essa, velho! Eu podia jurar que eu ia acabar morrendo! Eu podia jurar! Porque acabou a bateria bem na hora! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você curtiu o vídeo e você quer ver mais Brawl Stars aqui no canal, não se esquece! Deixa o like aqui embaixo que vai ajudar pra caramba! Fechou? Valeu, galera! Um abraço, Flakes e fui, velho! Tchau, tchau, tá? Tamo junto!